Olá amigos empreendedores e empreendedoras do meu Brasil Mais uma vez eu e o Marcelo Gonçalves Estamos aqui hoje para... A gente vai fazer uma experiência diferente Para os nossos colaboradores aqui Para a gente provar os nossos frangos Eu separei três frangos Um, não sei qual que é aqui, eu sei Mas eu não vou falar porque senão eles vão saber Um é injetado Um é só temperado por cima E o outro é esquentado Porque eu guardei um frangos da semana passada E deixei congelado e esquentei ele Então o que a gente vai fazer A gente vai provar, né Cada um vai provar um pedacinho de cada um E vai colocar o nome Debaixo da assadeira aqui Para a gente ver qual que está Cadê os outros papelzinhos? Aqui? Aí eles vão Falar qual que está mais gostoso Qual que está mais suculento Qual que é o esquentado, qual que é o sem tempero Beleza? Então a gente vai começar aqui as séries Ô Marcelo Por favor É a Silvia e a Bré também Peguei isso Tapa os olhos do Marcelo Papelzinho dele Vai tampar o olho do Marcelo Esse é o seu papel Você vai comer Um pedaço do frango Aqui tem guardanapo Como é que eu vou pegar o frango E a cena do olho? É só aqui Esse é o seu papel Depois que você comer Nós põe ele Um, dois ou três Aqui ó Tome esse primeiro É Esse é o papel Só o frango O Luiz já está tampando E depois você vai parar Qual que é o injetado E qual que é o sem Pega o papelzinho Aqui Primeiro, segundo E o terceiro Então a gente está fazendo isso aí Porque os clientes Os seguidores aí Do YouTube Perguntam O que fazer com o frango Quando sobra Né E se o Qual o motivo de injetar também Se é melhor ou não Então a gente está fazendo O teste aqui dos três Para ver qual que é bom Eu não experimentei nenhum ainda Vou experimentar no final Já experimentou o segundo Agora o terceiro Eu vou me aplicar um pouquinho Só para ver que você está Com o olho tampado Aí, pronto Tá bom Agora fala Já comeu os três? Já Um, dois ou três? Não Não Qual que você gostou mais? Um, dois ou três? Um Pronto Agora é a André Pode Pode Esperando É E André Deixa eu ver o seu papel aqui E aí Legal Vou pegar o bananá E aí E aí Experimentou Um Tira Tira Para aí Pera aí Vem pra cá Que você não está aparecendo Ela está com o olho tampado Ela não sabe Qual que é Qual que é O Injetado Meio Só temperado Para fora Vou estar experimentando O número um E aí Gatou E aí 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Agora qual que é o injetado? 1, 2, 3 Qual que é o sem estar injetado por dentro? 3 E qual que é o estentado? 3 Você sentiu os sabores diferentes? Sim Qual que está mais gostoso? Beleza Obrigado Agora a Silvia Agora Luiz, vem Luiz Agora Luiz Experimenta aí Dá a mão aí, experimenta aí Experimenta o 1 1, 2 1, 2 e 3 1, 2 e 3 Ele misturou os 3 na boca Ele vai conseguir descefrar qual que foi os 3 na boca Qual que é? Qual que é o injetado? O injetado é o... É o... Não, não, não 1, 2 ou 3? Qual que é? O 2 O 2? O 2 é o injetado? E o sem injetado? 2 E o 2 também? Não, 6 Então tá bom Então beleza E o esquentado? 1 1 Então tá bom Só, agora é a Silvia 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 4 6 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 8 9 9 10 10 11 11 Qual que é o injetado? 12 3 Qual que é o esquentado? 12 Qual que é o sem injetado? 12 Beleza Muito obrigado Então pessoal, você viu que legal como os paladares são diferentes Mas sabores são praticamente iguais Só o Luiz aí que errou o frango injetado Que eu inverti os lugares aqui Eles estavam já meio que cuidando aqui dos lugares Então o único que é o verdadeiro injetado A Silvia, o André e o Marcelo acertaram O Luiz falou que era o segundo, ele errou O esquentado todos aceitaram que era o número 3 aqui Depois eu inverti ele Então por isso que eu falo O frango quando soda é difícil O cliente vai perceber que a carne é fácil esquentar Principalmente com os telas de boi As outras carnes até a gente sente a diferença Mas o frango a gente sente a diferença Então se você for vender ele esquentado Pode vender, esquenta ele, fica gostoso também Ele tá gostoso Só que altera o sabor O cliente percebe que ele é esquentado Então você pode fazer um pouquinho mais barato Bolar alguma coisa aí Ficar, pôr no molinho Mas o cliente vai saber que é esquentado O injetado, ele é bem mais O peito fica bem mais suculento Bem mais gostoso Então dá pra você perceber também E o que é esse aqui que é o sem Sem a gente injetar Só passar o tempero por cima Também fica gostoso o tempero Ele fica Só que por dentro você sente que o peito fica bem mais seco O tempero não pega tanto lá dentro Porque mesmo se você fizer uns cortes assim neles Ele vai Ele vai Não vai penetrar lá dentro Agora do jeito que a gente faz Injetando ele bem Com a seringa lá Inclusive eu vou fazer um vídeo essa semana Ensinando como que faz uma Uma maquininha legal, barata Pra gente injetar aí Beleza? Então hoje foi isso aí Uma distração Eles fizeram um teste Pra gente ver que o injetado é bem mais gostoso mesmo Beleza? Mais uma vez muito obrigado Não esqueçam de Curtir os nossos vídeos Seguir, dar o joinha Fazer sua inscrição Pra quem não é inscrito Mais uma vez muito obrigado Aos mais de 41 mil inscritos aí Cada vez mais gente tá criando Novos assadores de frango no Brasil E novos empreendedores e empreendedoras Como eu falo sempre É o ramo que mais tá crescendo no Brasil Porque até uns anos atrás não existia isso Era só em lojas, né? Em padaria Em mercado Hoje não Hoje a gente tem As lojas especializadas em assado No Brasil inteiro Tem No Brasil inteiro Não se você imaginar Tem lojas Que as pessoas faturam muito por aí Beleza? Mais uma vez Um beijo no coração Do João Marcelo De toda a equipe dele Pra todos aí Tamo junto sempre Valeu Tchau 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 Amém.